Eu Vou Dar Uma Cavalgada Jogadão na cara, bem assim de leve Parcelado, se prepara, eu vou subir Do jeitinho que tu gosta De frente e de costa Do jeitinho que tu gosta De frente e de costa Olha eu fervendo, fervendo A temperatura subindo Quando a bunda bate, tu bate palma Numa sentida, eu vou de um ladinho Olha eu fervendo, fervendo A temperatura subindo Quando a bunda bate, tu bate palma Numa setinha, eu vou de um ladinho Eu vou dar uma cavalgada nele Só pra ver se é de raça Ai, ai, hoje a léxa te laça O que me fez a pira Com essa pegada de louco Sei que tu tá doidinho Pela vida, seu gostoso Eu vou dar uma montadinha, montadinha Neve, rebolar minha Rabeta no colinho, neve Da vitória e jogadão na cara Bem assim de leve Basta lado, se prefere eu vou subir Do jeitinho que tu gosta De frente e de costa Do jeitinho que tu gosta De frente e de costa Olha eu fervendo, fervendo A temperatura subindo Quando a bunda bate, tu bate palma Numa setinha, eu vou de um ladinho Olha eu fervendo, fervendo A temperatura subindo Quando a bunda bate, tu bate palma Numa setinha, eu vou de um ladinho E o que? Ah!